Oi pessoal, vocês já devem saber que eu sou a Júlia do Guia da Cozinha. Hoje a gente está aqui no nosso terceiro episódio dos Drinks de Cada Signo. Se você não viu os dois outros primeiros, pode procurar por aí que eles estão por aí. A gente está aqui de novo com o João Bidu. Tudo bem, João? Petinho, Júlia. Mais uma vez aqui ao seu lado. Vamos lá. É um prazer. E a gente hoje vai falar sobre o elemento ar. Então, João, conta pra gente um pouco sobre os signos do elemento ar. São os mais comunicativos do zodíaco, né? São pessoas que adoram relacionamento, muito lógicos também e sempre colocam a razão na frente do coração. A nossa primeira receita é a carpirinha, que é do signo de gêmeos. Vamos conferir a receita? E de caipirinha nem precisa falar muito que todo mundo conhece, né? Exatamente. Caipirinha. A bebida que a gente indica para gêmeos, né? Que é um signo famoso pela sua versatilidade. Por isso, nada melhor que a caipirinha, que pode ganhar sabores diferentes. Pode ser feita com vodka, né? Com outras bebidas e também com frutas diferentes, né? A nossa é a clássica, que não tem muito a ver com gêmeos, porque eles não são nada clássicos. De jeito nenhum. Mas dá pra fazer com várias bebidas e com várias frutas. E depois da receita de gêmeos, a gente vai pra Libra, os indecisos do zodíaco. Os Librianos, a bebida da moda, o gin tônica. Sim, exatamente. A Libra, né? Isso. Conhecidos por sua indecisão, né? Os Librianos precisam que alguém decida por eles. Não pode ter muitas opções, não. Porque caso contrário, não vão conseguir escolher entre elas, né? Por isso, a melhor saída para este signo é o gin tônica, né? Elegante como Libra, mas um coringa clássico que não exige muita decisão. Ótimo pro carnaval, que além de ser refrescante, é super fácil de fazer. E agora, de próximo, a gente tem aquário. Vamos conferir a receita? Tchau. 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 Tchau.